Você deve reiniciar o sistema para estar jogando. Nesse vídeo eu vou te ajudar a estar resolvendo isso aí com o Valorant em 2023, tá? Eu apenas peço que você deixe seu like e te inscreva no canal. E lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que quando eu ver eu respondo pra vocês. Então bora pro vídeo. Bom galera, lembrando que essa aqui não vai ser a primeira vez que eu vou postar sobre esse assunto aqui no canal. Ele vai ser basicamente uma continuação, uma parte 2 de um vídeo que eu já postei esse ano. O primeiro passo que você tem que fazer e sempre que eu vou trazer aqui um conteúdo sobre o Valorant, eu explico que é vindo o gerenciador de tarefas. Verifica se não tem nada do seu Valorant ou também do Vanguard iniciado. No meu caso tem aqui o Vanguard e traz Notification. Vamos selecionar em finalizar tarefa. Eu acredito que é apenas isso que vai ter do Valorant ou do Vanguard. Pra quem não sabe o que é o Vanguard, é o anti-cheat do Valorant, entendeu? Bom, não tem nada, então agora posso estar fechando. No seu teclado, coloque Windows mais R simultaneamente. Windows mais R, services.msc, ok. Vai abrir essa página aqui com vários e vários arquivos. Vamos selecionar qualquer um deles e clicar na letra V, tá? Lembrando que só vai aparecer essa opção aqui, VGC, se você já tiver o Valorant instalado no seu computador, entendeu? Depois de você achar essa opção VGC, vamos dar dois cliques pra tá abrindo e preste atenção no seguinte. Status do serviço, parado. Eu deixei dessa forma aqui, propositalmente, pra que eu pudesse aqui demonstrar no vídeo pra vocês. Obviamente que o meu tá no manual, ou seja, eu coloquei no manual e botei pra tá parando o serviço aqui, né, do VGC. O seu provavelmente também pode estar no automático. Dificilmente, quando estiver no automático, ele vai tá desligado, né? Mas depende de alguns fatores como você reiniciar o seu computador pra tá funcionando. Se tiver dessa forma, parado, clique em iniciar. Exatamente como tá aqui, entendeu? Não tem segredo. Pra quem se pergunta o que é isso, Simon, ó. Ele é o Riot Vanguard, tá bom? Ele é o serviço do anti-cheat. Se ele tiver desligado, quando você for iniciar aí o Valorant, ele vai pedir pra você que você deve reiniciar aí o seu sistema, entendeu? Então, tem que estar em status do serviço em execução. Clique em aplicar e ok. Pronto, pode estar fechando. Eu recomendo também que você reinicie o seu computador. E aí sim, depois, faça o teste no Valorant, que eu tenho certeza que você vai conseguir estar resolvendo isso. E aí E aí E aí E aí E aí